Esse sorriso aí, essa sua boca aí, esse viking aí Hum, hum, olhando suas fotos, nem consegui dormir, pensando em nós dois Hum, hum, minha boca na sua boca, uma mão na sua nuca e a outra no seu bum, bum, bum Cê tirando minha roupa, eu tirando a sua, nossos corpos colados Hum, hum, imagina essa cena da um close que diz Hum, 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 se você tá preparada pra ser atriz Hum, 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 te adianto comigo você tem moral Hum, 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 mas tem que merecer o papel principal Esse sorriso aí, essa sua boca aí, esse viking aí Hum, 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 olhando suas fotos, nem consegui dormir, pensando em nós dois Hum, 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 minha boca na sua boca, uma mão na sua nuca e a outra no seu bum, 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 bum Cê tirando minha roupa, eu tirando a sua, nossos corpos colados Hum, 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 imagina essa cena da um close que diz Hum, 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 se você tá preparada pra ser atriz Hum, 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 te adianto comigo você tem moral Hum, 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 mas tem que merecer o papel principal Hum, 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 imagina essa cena da um close que diz Hum, 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 se você tá preparada pra ser Hum, 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 te adianto comigo você tem moral Hum, 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 mas tem que merecer o papel principal Hum, 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 hum